Agora com a notícia do mundo do Harry Potter, porque a autora da série pode ser presa, Fabrício, por quê? Olha, Nelsinho, bom dia pra você e pessoal que acompanha o Morning Show. Tem uma nova lei que entrou em vigor na Escócia, especificamente na Escócia, não tô falando do Reino Unido todo não, só por lá. É a Lei de Crimes de Ódio e Ordem Pública. Ela foi criada em 2021, mas passou a entrar em vigor nesta semana. E a J.K. Rowling, que é autora de Harry Potter, deu início a toda a franquia, ela é notoriamente conhecida pelo público por se posicionar contra as pessoas trans. Esta senhora aqui. Esta senhora aqui, já passando seus 60 anos. Ela é conhecida, então, por se posicionar contra as pessoas trans, tem um discurso ali, anti-transsexual. E aí, essa lei, ela diz proibir o seguinte, a incitação ao ódio por características que não vão apenas ser características, digamos assim, sexuais. Ela trata aqui de idade, deficiência, religião, orientação sexual também e identidade transgênero, que seria o caso aí, então, dos trans. Bom, a J.K. Rowling fez uma publicação pelas redes sociais, onde ela utiliza regularmente, ela se comunica com os fãs, dá as opiniões dela. E ela disse o seguinte, abre aspas, Os legisladores escoceses parecem ter dado mais valor aos sentimentos dos homens que realizam sua ideia de feminilidade, por mais misógina ou oportunista que seja, do que aos direitos e liberdades das mulheres e meninas reais. E aí ela disse, se o que escrevi aqui se qualifica como uma nova ofensa, como uma ofensa, perdão, sobre os termos da nova lei, estou ansiosa para ser presa. Ela desafiou, então, a polícia escocesa a prendê-la pelas suas opiniões. O governo escocese diz o seguinte, ninguém vai ser preso por dar opinião, pelo debate, vai ser preso se incitar o ódio apenas. A legislação diz o seguinte, que a pena prevista vai de 1 a 7 anos de prisão lá na Escócia, por incitar o ódio contra qualquer uma dessas características que a gente mencionou aí. Religião, idade, deficiência, também características de gênero. Bom, quem apoiou a J.K. Rowling hoje foi o primeiro ministro britânico, o Rich Sunak. Ele disse que ela está do lado da liberdade de expressão, que a gente não pode cercear, então, a liberdade de expressão e que ele não vê as colocações da J.K. Rowling como ofensivas, que ela, então, não se enquadraria nessa lei. É um debate bastante interessante, ela tem posições notórias contra esse tipo de situação e aí gera agora toda essa dúvida. O Rich Sunak, diga-se de passagem, nada a ver com esse assunto, mas está sob bastante pressão lá no Reino Unido sobre acusações de ser um premier ilegítimo. Mas isso é assunto para outra hora, a gente pode... Você volta para falar sobre isso, né? Agora são 11 horas e 3 minutos para você que está chegando no intervalo da rádio. A gente está repercutindo aqui uma lei na Escócia que poderia, em tese, levar a autora da série Harry Potter à prisão por transfobia, ela que se coloca contundentemente com discursos que são considerados transfóbicos. Teve, inclusive, um apoio agora do primeiro ministro do Reino Unido, é isso, Fabrício? Exato. E isso gera uma discussão no mundo todo a respeito daquela discussão, a liberdade de expressão versus o direito da comunidade LGBT, QIAP+. Fabrício Naitz, que você volta ainda hoje ou não? Certamente, você precisa do seu chamado. Então fica aí no jeito, qualquer coisa você está de volta. Mano Ferreira, aquela velha discussão, esse tipo de lei, esse tipo de discussão pode interferir na liberdade de expressão? Então, sabe uma coisa que eu acho interessante? Que na minha forma de ver o mundo, a gente está falando de duas liberdades de expressão aí. Porque a pessoa que se sente de outro gênero, a pessoa transexual, ela faz um exercício da liberdade de expressão dela também. Ao se vestir com outras, com roupas que são convencionadas, como de outro sexo, ao se identificarem de outra forma, é também uma liberdade de expressão humana que está em jogo. Então, primeiro ponto que eu acho interessante é esse. A liberdade de expressão não é só verbal, é também, enfim, tudo que as pessoas performatizam. Então, enfim, nesse caso, a gente está falando, no fim das contas, do respeito à liberdade de expressão. Então, o fato de alguém se vestir de uma forma, se sentir de uma determinada forma, pode ser criticado. O que você não pode é dizer, ah, se essa pessoa é trans, entrou no banheiro, vamos descer o cacete nela, vamos jogar pedra nessa pessoa. Isso, obviamente, passa do limite da liberdade de expressão, porque você está incitando um comportamento violento contra uma pessoa. Isso é o discurso de ódio, é quando você incita a violência contra um determinado público. Então, o discurso de ódio, nesses termos, de algo que incita a violência, é contra a liberdade de expressão por si. É algo que não tem sentido falar que está protegido pela liberdade de expressão. Alombo, você vê com preocupação, porque, nesses casos, algumas pessoas questionam. Será que se eu for contra o uso de um banheiro feminino por uma mulher trans, eu serei considerado um transfóbico? Será que se eu for contra o uso da linguagem que uma pessoa queira, que eu utilize para me referir a ela, eu serei transfóbico? Isso gera uma preocupação, no seu ponto de vista, é legítimo ou é uma questão de evolução da sociedade de que todo mundo deve se adaptar? Eu acho que as pessoas têm direito a não concordar com isso. Por exemplo, eu acho uma aberração, um absurdo você falar todes, menine, ele, psicólogue. Para mim, isso é uma aberração. Delegado de Palumbe. Não, de todos os sentidos. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo essas asneiras na minha orelha. Entendeu? Aí, aí, querem mudar, inclusive, a língua portuguesa para agradar uma minoria que berra para caramba. Aí, quando alguém tem alguém que se insurge contra isso, ela é criminalizada. O Mano falou, é perigoso isso, porque a gente não pode ir contra. Agora, eu não vejo essas mesmas pessoas lutando por pessoas que têm o transtorno de espectro autista, lutando por pessoas que se utilizam de cadeira de rodas, lutando por surdo, lutando por cego. Não, eles querem enfiar a goela abaixo isso e obrigar a gente a falar, Ah, boa noite a todos. Eu me recuso a falar uma baboseira dessa. Palumbe, calma. Ô, Pacheco, é com você agora. Olha, eu estou de acordo com o Mano. É uma questão da pessoa se posicionar, da liberdade dela se expressar da maneira como ela se enxerga. E mais do que isso, é o direito de eu ser quem eu quero ser. Se eu me sinto como uma mulher, eu tenho o direito de aparecer como uma mulher, de me identificar com o sexo feminino, de ter meu nome mudado para o sexo feminino, de ter meus documentos registrados no sexo feminino. Eu acho que o que a gente está falando aqui sobre o linguajar não tem a ver com todes, esse tipo de coisa, que eu também acho que é algo sem cabimento que ofende a língua portuguesa. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso recente, uma advogada transexual, e os funcionários do judiciário insistiam em chamá-la de doutor, insistiam em chamá-la pelo nome dela de nascença e não pelo nome social. Isso eu acho que é um grande absurdo, acho que isso é um preconceito. As pessoas têm o direito de serem quem elas bem entenderem, que elas quiserem quem elas são. E me espanta muito, eu acho que a escritora, ao que parece, não está cometendo crime, ela não está incitando o ódio, ela está apenas se posicionando, está dentro do direito dela de liberdade de expressão, mas me impressiona que ela tenha tomado isso como uma pauta. Porque aí eu vou ocupar lombo. Por que uma mulher com essa visibilidade não adota uma pauta mais séria, uma pauta que a gente realmente, que o mundo inteiro precisa colocar, precisa abrir, como ele disse, os autistas, os deficientes, as pessoas com deficiência física, as pessoas com deficiência auditiva, com deficiência, as pessoas caberantes, que tenham algum problema de locomoção. Enfim, tem tanta gente aí, tem tanta pauta importante para ser levada, que essa da transsobria, esse apego da escritora a essa pauta me parece muito estranho e muito desarrasado. O Pacheco fez uma diferenciação importante aí, né? Sim, eu acho, no fim das contas, que a liberdade de expressão, a liberdade de informação é a grande vítima da polarização que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. As pessoas não estão mais dispostas a ouvirem a opinião do outro, as pessoas não estão mais dispostas a discutirem de forma racional com o outro. E aí nós entramos nessas celeumas que, no final das contas, vou concordar com o Palumbo e vou concordar com o Pacheco, não acrescentam em nada para a solução dos reais problemas que a sociedade vive. Para fechar, mano. Pois é, um ponto que eu acho importante é que o público trans possui problemas concretos e não são relativos à forma como a opinião dos outros. A gente está falando de pessoas que têm uma expectativa de vida baixíssima que acabam, muitas vezes, tendo oportunidades negadas porque têm os seus direitos básicos negados. Isso é muito mais importante de ser tratado, inclusive com política pública de inclusão, que começa na escola, do que ficar patrulhando a opinião e a forma como as outras pessoas se referem a essas pessoas. Mas vocês não acham que tem um exagero? Às vezes dos dois lados até. Até os absurdos. O Pacheco trouxe um caso, claro, que é discriminação, uma questão de não aceitar que o outro tenha as suas próprias decisões. Mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, pessoas sendo taxadas como transfóbicas simplesmente porque elas não concordam com uma mulher transgênero concorrendo no esporte com outra mulher cisgênero, ou seja, alguém que teve uma transição de gênero para outra que nasceu mulher. E isso, às vezes, é tido como transfobia. Tem gente com medo de ser processado. Tem gente com medo de responder. As pessoas estão até com medo de falar, Acácio. Salve engano, nós tivemos a coisa de um ano, um ano e pouco, o presidente de uma confederação do vôlei, se eu não me engano, afastado por conta disso. Um atleta transgênero que disputava na categoria feminina, houve toda uma discussão, ele se posicionou e acabou sendo afastado, que eu acho que o afastamento é o menor dos problemas. Esse julgamento público, esse cancelamento, sem que as pessoas estejam dispostas a ouvir os fundamentos que ele colocou, mas pelo simples fato dele ter colocado, isso acaba com a vida das pessoas e, às vezes, profissionais sérios, pessoas capacitadas que estão dispostas a discutir tecnicamente e cientificamente são atropeladas por uma onda de bom mocismo, como disse a minha avó. No esporte, isso é muito perigoso. Você não pode amanhã se sentir uma mulher, se transformar e depois fazer uma luta de boxe, sendo que você é homem. Fisicamente, você é muito mais forte. Mas era exatamente esse o ponto do cara que... Agora, eu também não vejo mulheres que se sentem homens entrando numa luta de boxe. Então, isso é muita disparidade. No esporte, isso gera uma... Chega a ser uma aberração, isso. Como que você coloca uma pessoa que, biologicamente, ela é homem, que ela se sente mulher, se transformou, tudo bem. Para lutar, é complicadíssimo isso. Para lutar com uma mulher, não dá. Não dá, e você é contra isso? Não, você é transfóbico. Não, não sou transfóbico, eu sou lógico. Isso aí é uma coisa óbvia. O homem, biologicamente, é muito mais forte que uma mulher. Ponto e acabou. Isso é ciência. Não dá para ir contra a ciência. Então, e é esse tipo de opinião. O Paulo me deu uma opinião aqui agora. Será que essa opinião pode ser considerada transfóbica? Porque tem gente que fala que é, ô, mano. Tudo é transfóbica. Não é. Eu acho que existe uma grande histeria de lado a lado. O exagero enfraquece a causa, é isso? Dos dois lados? Assim como tem gente que tem ataque de pelanca, porque tem pessoas indo no banheiro. Ataque de pelanca? Ataque de pelanca. Essa é uma expressão pernambucana? Só dá uma explicada. Eu não achava que era ataque de pelanca quando a pessoa começa, sabe, e não está exatamente em forma na academia e começa a apontar assim, chacoalha a capa do baixo. Morning show também é a cultura regional. Só para eu entender, isso aí é usado lá no Pernambuco? É bastante. Eu jurava que era disseminada a expressão. Não pode ter certeza que não. É interessante que a gente aprende, né, Macássio? Exatamente. Mas tem gente com ataque de pelanca, que fica surtando, porque tem pessoas que querem usar o banheiro. É o tipo de situação que, pelo amor de Deus, o que é que alguém usar o banheiro muda na vida? Depende, se você estiver com uma menina de 5 anos que foi no banheiro feminino sozinha, aí entra um cara barbado que fala, eu não quero que me chame de cara, eu sou uma mulher. Eu, como pai, eu ia ficar louco na hora. Ó, minha filha de 5 anos vai no banheiro feminino, eu estou longe da minha esposa. Ela entra lá, aí entra um cavalo barbado e fala, eu me sinto mulher, não me chama de cara. Eu não vou achar isso normal. E eu tenho o direito de me surgir contra isso. Porque pode ter um ataque de pedofilia dentro do banheiro, eu não estou lá para ver, não estou lá para tomar conta da minha filha. É complicado isso também. Pacheco, vejo que você se manifesta. Ah, ninguém defende que um cara barbado entre no banheiro feminino. Mas já teve na imprensa, né, doutor? Você está fazendo um sofismo ali. Não, já teve aqui. Viralizou um vídeo desse aí, o cara bravo pra caramba, porque chamaram ele de cara. É que uma mulher transgênera possa usar o banheiro feminino, sim. Como é que ela vai usar o banheiro masculino? Uma mulher entra no banheiro masculino, lá dentro da casinha, ela está lá na privacidade dela. O que isso influencia? Eu acho que não tem o menor cabimento. Quanto à questão do esporte, eu acho que a gente, existe uma solução que deve ser levada caso a caso. Porque a pessoa, quando se transforma, quando ela faz a mudança de sexo, no caso, o homem se torna, assume uma condição de mulher, normalmente, há uma carga hormonal de hormônios femininos que enfraquecem aqueles hormônios que nos fazem mais forte do que as mulheres. Eu acho que isso tem que ser analisado caso a caso, pra que não haja injustiça de nenhum lar. Então, vamos lá.